em uma aliança, que pode ser de amizade ou de amor. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Trinity de Cartier. Bora descomplicar? O artista francês Jean Cocteau sonhou com os anéis de Satur. E quando acordou na manhã seguinte, ele pediu ao seu amigo Louis Cartier que desenhasse, que criasse uma joia, um anel mais precisamente, com essa sua visão cosmológica. E assim, em 1924, Louis Cartier criou o primeiro protótipo da aliança, o anel, Trinity. Trinity Cartier. A ideia era que Jean Cocteau desse de presente esse anel a Raimond Radiguet. Mas Raimond Radiguet, um escritor francês, morreu poucos meses antes de Louis Cartier apresentar esse primeiro protótipo do anel, ou da aliança, Trinity. Por isso, que quando você vir uma foto de Jean Cocteau, você vai vê-lo usando dois anéis Trinity na mão esquerda, que é a mão do coração. Jean Cocteau usou por toda a vida esses anéis. E como ele não conseguiu dar ao seu amante, ele resolveu presentear sua amiga com um anel desse. Eu estou falando da princesa Natália Pavlovna Peli. Amiga íntima de Jean Cocteau foi a primeira pessoa a ganhar uma aliança Trinity, ou, de novo, um anel Trinity, que na época era batizado de Trois Orres, três ouros. Isso mesmo, porque um era em ouro branco, ao outro, um não, uma aliança em ouro branco, uma aliança em ouro amarelo e uma aliança em ouro vermelho. As três entrelaçadas, formando um único anel. Três ouros. Essa época que ela foi criada era uma época muito doida. E a Cartier lançou muitas joias nos anos 20, que também ficaram conhecidos como os anos loucos. O período Art Deco. Aliás, aqui no vídeo, aqui no vídeo, aqui no canal, tem vídeos do Art Deco, um período maravilhoso, que se você ainda não assistiu, eu aconselho você a assistir. Tem até um deles falando somente sobre joias. Imagina, gente, há quanto tempo. Cem anos atrás. E sabe o que aconteceu? Essa aliança nasce há cem anos atrás com uma característica muito especial. Unissex. Um anel unissex em pleno 1924. Ela seduziu tanto homens quanto mulheres. e adquiriu essa característica de ser uma peça atemporal. Ela nunca foi datada. Sabe aquela coisa? Por exemplo, quer ver? Eu explico melhor. Uma peça datada. Chuveiro de brilhante. Quando eu era pequena, nossa, ela tem chuveiro de brilhante. Ninguém fala isso. Acho que eu tinha 20 anos, ninguém jamais falava isso. Mas quando eu era pequenininha, era um sucesso. Agora, Trinity de Cartier, todo mundo sempre falou. Mas qual o significado dessas três alianças? A primeira, em ouro rosa, que eu até comentei ouro vermelho por causa da liga quando a gente faz, simbolizando o amor. A segunda, em ouro amarelo, simbolizando a fidelidade. E a terceira, em ouro branco ou platina, dependia da época. No início, em 1924, era platina. Em, simbolizando, perdão, a amizade. Dessa forma, você poderia dar como uma demonstração de afeto de amizade ou como uma demonstração de amor. E, se fosse amor, mais ainda, você teria as três coisas que um amor, para dar certo, precisa. Amizade, fidelidade e amor. Essa aliança, por essas características, se tornou um anel de amizade, como a gente tem até aqueles coraçõezinhos, de metade, também se tornou uma aliança de amor, podendo ser usada até mesmo em noivados. Ou anel de compromisso, ou anel de noivado. Então, vocês veem que ela vai ganhando significados sempre e cada vez mais e mais entrelaçados, assim como ela é. Esse anel, ele vai ter uma característica lúdica também. Por quê? Porque você vai mexendo com ele. Você brinca com ele. E ele, ao longo dos anos, ele também vai adquirir outras outras redefinições. Mas a gente vai ver, ao longo desse vídeo, a gente vai dar uma olhada nessa cronologia. Nos anos 50, a atriz hollywoodiana Grace Kelly causava com sua pulseira trinity. Sim, nos anos 50, a trinity já tinha se tornado uma pulseira. E também o ator Gary Cooper e o duque de Windsor. Vocês lembram do duque de Windsor? Aquele que deveria ter sido rei? Eles também usavam alianças trinity. Mais uma vez, dando esse enfoque que eu comentei com vocês de ser um anel unissex. A criação, digamos assim, trinity, o anel trinity nasce em 1924. Em 1925, o próprio Louis Cartier tem a ideia de transformar a aliança em uma pulseira. E assim, ele faz e a primeira, ou se não, uma das primeiras compradoras é a decoradora americana Elsie DeWolf que compra e indo ao encontro daquela sociedade feminina que até virou uma série que se chama, que era apelidada de Cisnes, The Swans, a Elsie era decoradora dessas mulheres. Chega com essa pulseira Cartier. Todo mundo quis. como essas mulheres, as Swans, eram verdadeiras influenciadoras de moda, aquelas que as seguiam passaram a querer e so on and so forth, a pulseira virou objeto de desejo. Entendeu? Em 1967, os três aros passaram a ser sete aros. foi um sucesso curto, pois em 1973 eles voltaram a ser três aros tão somente. Também foi em 1973 que a Cartier lançou a série Le Must de Cartier. Vocês devem lembrar porque até hoje existem os perfumes Le Must de Cartier, uma série que teve bolsas, uma coleção enorme e nessa coleção Le Must de Cartier, a Trinity foi representada, as três alianças foram inseridas em canetas, isqueiros, em vários objetos da marca. Então, você podia comprar não apenas agora o anel ou a pulseira, como também objetos do dia a dia, até relógio de mesa. Em 1981, a coleção se expandiu mais ainda. A Trinity se tornou brincos, ela virou colares e também de novo, tudo aquilo que a gente já falou, anel, isqueiro e sabe quem comprou o anel e que usava bastante? Princesa Diana. Gente, vocês estão observando que esse anel é um símbolo de sofisticação silencioso? Você tem pessoas nobres, pessoas do cinema, ou seja, celebridades, celebridades da sociedade, aquele quiet luxury e ainda decoradores, ou seja, artistas. A Trinity é o exemplo de joia quiet luxury por excelência. Eu acho que você devia pensar nisso, porque nesse ano do centenário eles trouxeram algumas novidades, mas antes disso, eu estava em 81, a chegada dos anos 2000. Ah, os anos 2000. Gente, os anos 2000 tinham aquela pegada de, tinha acabado de ter aquela pegada dos anos 90 de minimalismo. Então, o que que eles pensaram? Uma peça basta. Aí, eles criaram a versão XL Extra Large, isso mesmo, a versão Extra Large Trinity. da pulseira, a versão Extra Large do anel. E isso foi tão assim gritante que invadiu até mesmo toda a indústria das bijuterias. Joia inspirar bijuteria? Muito. Até hoje a gente vê. Olha, eu trouxe até para vocês o anel. Na época, eu estava grávida, nada me servia. Imagina que eu colocava isso no anel mínimo. Hoje, eu acho que cai. Mas, eu comprei essa aqui, que é o tamanho da Extra Large. e quando eu falo que ela é lúdica, você fica brincando com ela o tempo todo. É sensacional. Em 2004, a Trinity ganhou todas essas versões Extra Large. Já em 2011, foi a vez da pantera, outro grande símbolo da Cartier, entrar na Trinity com uma collab, digamos assim. Uma das alianças ganhou as pintinhas da Pantera, Pantheir, de Cartier, e aí foi uma edição especial. Esse ano, para comemorar o centenário da aliança Trinity, um dos principais destaques é a reedição dos modelos Extra Large, tanto a pulseira quanto o anel. E a novidade, a inovação é o modelo que traz a que é quadrado e arredondadinho nas pontas. Isso eles vão dar o nome de Super Eclipse. Ela é quadrada, vocês devem estar vendo aqui o modelo, ela é quadrada e arredondada. nos cantos. Maravilhoso! Fora isso, para quem quer assim luxo total, esse ano a joalheria propõe uma aliança em cada brilho de diamante. Para o ouro amarelo, diamantes amarelos. Para o ouro rosa, diamantes rosa. Para o ouro branco com platina brilhantes brancos. Gente, luxo demais, né? Ai, e o seu? Desses modelos todos que eu falei, me conta aqui qual que é aquela aliança que mais conversa com a sua personalidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!